Não deixe eu me arrepender De um dia ter te amado, João Não deixe eu escapar assim Me prende nos seus braços, João Cola do meu lado, tranca um cadeado Põe alarme em mim Não deixa eu chorar no quarto Pensando em você, João Não deixe o tempo apagar Eu posso te esquecer, João Me liga toda hora Vigia minha porta Cuida do meu coração Resolve os meus problemas Me leva pro cinema Depois até a lua Me traz uma estrela Me faz a gentileza Comete uma loucura Me leva no seu bolso Me faz de travesseiro Me pendura em seu pescoço Feito um amuleto Você me tem nas mãos Mas não aperta, João Que eu escapo entre seus dedos Me leva no seu bolso Me faz de travesseiro Me pendura em seu pescoço Feito um amuleto Você me tem nas mãos Mas não aperta, João Que eu escapo entre seus dedos Me leva no meu coração Me leva no coração Me leva no coração Minha porta Me leva no coração Me leva no seu bolso, me faz de travesseiro Me pendura em seu pescoço feito um amuleto Você me tem nas mãos, mas não aperta, João Que eu escapo entre seus dedos Me leva no seu bolso, me faz de travesseiro Me pendura em seu pescoço feito um amuleto Você me tem nas mãos, mas não aperta, João Que eu escapo entre seus dedos